Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen, dono do canal Droid Sempre. Queria dizer, hoje eu tô com um vídeo bem legal pra vocês aí, né? Realmente sem postar aqui nossos conteúdos, mostrando as novas atualizações pra mais modelos da Samsung. Deixa seu like, cara, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você poder ficar por diante de tudo que eu postar aqui no nosso canal. E é claramente, nosso canal secundário tá aqui na descrição, Droid Allen, passe lá, estamos bem perto de bater 7 mil inscritos. Muito obrigado de coração a todos que estão fortalecendo o nosso trabalho. Ok, pessoal? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui agora, cara, o modelo que já está recebendo a atualização, tá certo? Vamos lá. Primeiro modelo aqui é o Galaxy A3, recebendo aí, pessoal, no Peruco, binário 1, A3 e 5MU, BU, 1AV, D4, binário 1, tá, pessoal? Galaxy A3, recebendo o pé de segurança. Tem também, rapaziada, Galaxy A51, recebendo a Nova Zelândia, com binário 5, A515 FXXU, 5FVE2, binário 5, tá, pessoal? Galaxy A51. Pessoal, eu tenho aqui o Galaxy A32, recebendo no Iraque, com binário 2, A325 FXXU, 2BV, F1, binário 2. Esse aqui é o Galaxy A32, pessoal, recebendo o pé de segurança lá fora. Pessoal, o Galaxy A72, recebendo na Itália também, pessoal, com binário 4, A725 FXXU, 4BV, E3, binário 4. Galaxy A72, recebendo o pé de segurança. Por último aí, pessoal, o Galaxy M22, recebendo aí na Rússia, com binário 4, M22 5FV, FXU, 4BV, F1, binário 4, pessoal. Esse aqui é o Galaxy M22. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal, não perder nenhuma informação nova que a gente posta dos nossos canais, tá? Você tá chegando novato, a gente posta muita informação no droide de área também da Samsung. Então fica lá e cá, pessoal, ativa o sininho dos nossos dois canais pra você poder ficar atualizado, ok? Então é esse clã, eu vou ficando por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!